Olá pessoal, estou aqui de volta, vou trazer um breve review deste microfone de lapela da Sony estou aqui fazendo uma gravação para mostrar um pouco do áudio que é um microfone já bastante conhecido, muito conhecido pelos youtubers vou fazer um comparativo aqui, estou aqui usando este microfone da Sony com transmissor e o receptor sem fio esse aqui é o transmissor, então vou estar tirando aqui o microfone da Sony vai cortar o áudio e vou colocar o que vem então esse é o áudio deste microfone que já vem o transmissor e o receptor veja aí, também não é um áudio ruim, é um áudio bom também estou a colocar aqui de volta o microfone da Sony pronto, já está aqui de volta esse é o áudio do microfone lapela da Sony este está aqui então até um próximo vídeo pessoal até um próximo vídeo e aí Obrigado.